Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, este não é o canal Pop Nerd E seguinte, finalmente, aparentemente, temos novas notícias relacionadas à dublagem de One Piece Aparentemente, vai rolar Skype a dublada E quem tá falando isso não sou eu, nenhuma fonte que não tem credibilidade E sim, o próprio dublador do Sandy no resto da América Latina, né? Nossos vizinhos hispânicos Então, ele tweetou aqui, ó Anime, tipo, eu andava meio triste, algo assim Deixa eu traduzir aqui pra dar alguma coisa melhor Eu estava animado, mas já anime, tipo, faça o dia do Sandy Essa tradução aqui do Google Tradutor tá meio errada, mas é tipo Hoje é dia de dublar o Sandy, foi mais ou menos o que ele quis dizer E bem, os episódios que a gente tinha disponível já foram dubados Que eram os episódios de Ela Basta E o que significa que ou tá rolando a dublagem de Skype Ou tá rolando a dublagem de algum filme E o curioso é que se a gente entrar no Instagram Inclusive, me segue no Instagram Por que você não me segue no Instagram? Eu tô sempre interagindo com a galera Tem o nosso quadro lá, que é a Laranja Polêmica Onde eu pergunto coisas polêmicas A Laranja Polêmica, ela responde muito puta da vida Hoje não tenho nenhum story aqui pra mostrar Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês na real É o Wendel Bezerra Por quê? Ele também fez uma publicação Lembrando o Wendel Bezerra, o dublador do Sandy também E vamos ver aqui os stories dele É, aqui tava gravando, ó Olha isso aqui, ó Agora vamos dublar anime Mas não posso comentar nada Ó, ele botou emoji amarelinho A gente sabe que o cabelo do Sandy é amarelinho Só pode ser a dublagem de Skype rolando, né Só pode estar falando de One Piece Enfim, não, pode ser outra coisa Mas eu acho que não é coincidência Ele ter feito esse tweet aqui De uma forma um pouco mais sigilosa Logo depois do dublador do Sandy Ter falado um pouco mais no Twitter, né Depois ele não falou mais nada sobre São só tweets normais Pois bem, comenta aí o que você acha Sinceramente eu acho que o One Piece vai rolar sim Pra quem tava preocupado aí de Meu Deus, não atingiu o top 5, não vai rolar Acho que vai rolar sim Deve tá chegando mais aí Porque realmente One Piece fez um baita sucesso na Netflix Mesmo como todos os problemas e falta de marketing Que o anime teve aqui no Brasil, né Pois bem, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar Desses próximos capítulos Comenta aí embaixo aí o que você acha disso tudo Like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Tô ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu! Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!